Fortaleza volta a alcançar a marca de mais de 40 mil torcedores com o Clube Leonino. Torcedores que estão ali apoiando diariamente o programa de sócio do Fortaleza Esporte Clube, fazendo com que o leão de aço do Psy, a cada dia, possa crescer cada vez mais. Mas eu ia falar um pouco mais sobre essa notícia que acabou de sair lá no GE, gente. Cards aqui também para o GE que trouxe essa notícia. Segue aqui o nosso perfil se você gosta desse tipo de conteúdo e deixe aqui no seu comentário o que você acha da presença da torcida do Fortaleza nessas últimas rodadas. O leão alcançou o seu melhor público neste campeonato brasileiro na última rodada contra a equipe do São Paulo pela vitória de 1x0 com o gol de Renato Kaiser. Após o início de ano meia, o Fortaleza estava lutando pelo hexacampeonato cearense, acabou perdendo a final do campeonato cearense por um detalhe nas penalidades. Contra o seu maior rival, o Ceará Esporte Clube, o leão do Psy posteriormente acabou conquistando o tricampeonato da Copa do Nordeste e o Fortaleza, a torcida do Fortaleza, voltou a acreditar ainda mais na instituição e também começou a chegar junto novamente. O Fortaleza no início do ano estava com 44 mil sócioscedores. Esse número caiu para um número abaixo de 40 mil, chegou ali aos números próximos de 35 mil torcedores. Mas com a ótima campanha que o tricolor de aço do Psy vem fazendo nesta temporada do campeonato brasileiro, onde ocupa a quarta colocação com jogo a menos em relação a seus adversários, a torcida do Fortaleza voltou a chegar junto com o clube. Torcida essa, gente, que a gente sabe que não abandonou o clube nem naquela época da Série C. E com isso o GE acabou de divulgar assim, Fortaleza voltou a alcançar a marca de 40 mil sócioscedores. Cada sóciocedor ajuda o Fortaleza a ficar cada vez mais grande e começar também a atingir os seus objetivos. E você, torcedor, já fez o seu plano? Deixa aqui o seu comentário, compartilha, tamo junto e até o próximo vídeo. É nóis! Tchau! Tchau!